E traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com outro machucado, mal tarde, não tem esse que não chora Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que eu já amo Um amigo me falou que viu ela passar e outro de mandadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela atendeu só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com outro machucado, mal tarde, não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com outro machucado, mal tarde, não tem esse que não chora Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que eu já amo Um amigo me falou que viu ela passar e outro de mandadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela atendeu só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com outro machucado, mal tarde, não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com outro machucado, mal tarde, não tem esse que não chora Meu orgulho caiu quando subiu alto, aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando esquecer, mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar, apontando a saudade no querosene O beijão tem esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto você volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijão tem esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto você volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Esse é o forro para ir ao choro, menino Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando esquecer, mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, apontando a saudade no querosene O beijão tem esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto você volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijão tem esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto você volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Tô tentando apagar fogo com gasolina Amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado, morre de medo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se me quer mesmo pra você, promete Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se me quer mesmo pra você, promete Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado, morre de medo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se me quer mesmo pra você, promete Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se me quer mesmo pra você, promete Faredão de ouro E a metaleira mais gostosa da Bahia Abre o jogo, acabou Pra ter esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez viver Que minha paixão não é você Obrigado Poder mostrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez viver Que minha paixão não é você Obrigado Poder mostrar esse amor falso E o contato para o show é 11, 986, 94, 15, 25 É o show Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Noite do meu lado, fico aqui Que minha paixão não é você Obrigado Obrigado Poder mostrar esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Poder mostrar esse amor falso Eu sou Ivan Santana e esse é o Corro Paredão de Ouro Ela me fez comprar um carro Logo eu camava o meu cavalo Ela me fez vender meu carro Pra morar num condomínio fechado Vendei um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão meu violão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixa de ser vaqueiro De ouvir forró meu paredão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor Válido não Ela me fez comprar um carro Logo eu camava o meu cavalo Ela me fez vender meu carro Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Vai pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão meu violão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixa de ser vaqueiro De ouvir forró meu paredão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor que vale Não Ela tentou Usar uma roupa parecida Ela tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te mostrar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É te pedir volta Daqui Até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Ela tentou O mesmo corte de cabelo Ela tentou O mesmo corte de cabelo O mesmo corte de cabelo É uma outra dele É uma outra de você 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 Mas a sua história Foi divertido Foi divertido Me trair Eu nunca te traí Cala boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que te dei E te confiei Onde foi que errei Sou ingrata Toma a culpa é minha Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Aqui se faz Aqui se paga Ela foi policiada Por causa de uma amiga De uma amiga Agora vou ligar pra ela Da notícia Que ela tanto espera Que ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Inês Oi, Inês Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Eu nunca te traí Cala boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que comprei pra ti Tanto que te dei E te confiei Onde foi que errei Sou ingrata Toma a culpa é minha Toma a culpa é minha Com seu batom Com seu batom Eu escrevi uma mensagem No banheiro Esse boato que eu te trai É verdadeiro Tá lá escrito Toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe Com quem te trai Só lá no fim Você vai saber Com quem eu me envolvi Eu sou louco pirata No sorriso dela Estou largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Pai, não chore agora E leia o beijo inteiro Ela tem sua boca E tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te trai Com a moça de espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua bomba Porque eu só te trocaria 011-986-94-15-25 É o show! Eu descrevi Cada detalhe Com quem te trai Só lá no fim Você vai saber Com quem eu me envolvi Eu sou louco pirata No sorriso dela Estou largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Pai, não chore agora E leia o beijo inteiro Ela tem sua boca E tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te trai Com a moça de espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua bomba Porque eu só te trocaria 011-986-94-15-25 É o show! Vai me beija Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beija Pede, eu faço A gente balançando o quarto Eu te amo Muita gente Sabe Já dei prova e forma De porque Quem olhar pra mim Não vê maldade Maldade Só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá ganhando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso E dá põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance Com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso E dá põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance Com safadeza Vai me beija Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beija Pede, eu faço E a gente balançando o quarto Quero 11 98694 55 É o show Eu te amo Muita gente Sabe Já dei prova Em forma de porquê Quem olhar pra mim Não vê vontade Valdade Só na hora do prazer E daí se você é gostosa Você só me desce na festa Se você tá ganhando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso E dá põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance Com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso E dá põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance Com safadeza Vai me beija É que eu faço A gente balançando o quarto Vai me beija É que eu faço E a gente balançando o quarto Quero 11 98694 255 É o show Entre ser o seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui E fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar Pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só a amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando Te amo Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só a amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Sucesso do meu amigo Igor Canário Posão Paredão de ouro Relaxa você tá na minha Eu também te quero E larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá afim Já tô chapando Qual é a sua Quem me mandou foi o seu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei, novinha Pode vá Eu te beijei, novinha Pode vá Te conquistei, novinha Novinha E novinha Eu te agarrei, novinha Pode vá Eu te beijei, novinha Pode vá Te conquistei, novinha Novinha E novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero E larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá frio Já tô chapando qual é a sua Quem me falou foi o seu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha e novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha e novinha You may Find romper afo novinha e novinha a sua Você me manda e na sua Eu te aboço novinha, pode pá Voz mim já vai pra lá Novinha e novinha e novinha e novinha Eu te aboço novinha e novinha e novinha e novinha